Olá, este senhor é destas graças. Muito boa noite a todos e estando eu no papel que estou, realmente o meu grupo faz parte da direção da Associação Canto a Vozes Fala de Mulheres, que está neste momento a preparar a candidatura deste Canto a Vozes à Unesco e portanto é um prazer redobrado estar aqui e sentir-me representante, porque estando as cantadeiras, fazendo as cantadeiras parte da direção, eu estou a representar as cantadeiras na direção e eu dou a cara por vocês todos em todos os trabalhos que se desenvolvem. Já agora ficam parênteses, grupos, mandem-me um CD ou uma gravação de uma cantiga para passar na antena 2. Ouviram todos o que eu disse? Ouviram todos o que eu disse? Sim! Ah, então mandem-me. Porque passa todas as segundas-feiras na antena 2 um grupo de Canto a Vozes e temos que, vocês têm que colaborar com a direção enviando a gravação de uma cantiga que passará logo de seguida às segundas-feiras. Isto foi o aparelho. Portanto, o Canto a Vozes, neste momento, como sabem, estamos a preparar a candidatura ao Canto a Honeste. Vocês percebam o que é esta noite, esta gente toda aqui reunida para ouvir maioritariamente mulheres a cantar. Realmente é um canto representativo muito, muito das mulheres. É das nossas vivências, dos nossos avós. Cantavam do nascer ao morrer, digamos assim. Começavam por o O.O. do menino e acabavam pelas carpideiras, pelo amentar das almas, que ainda hoje se canta às almas com o amentar das almas. Portanto, esta coisa que estamos a ver aqui agora, que é tão nobre, que é tão bonita, que é tão singela, mas tão cheia de significado, cheia de sentido, eu peço que vocês, às vezes, este senhor diz, ah, não sei para o ano, por favor, gente da barca, não deixem que para o ano, porque este senhor não possa não estar, não deixem que isto não se faça, com esta amplitude e maior amplitude ainda, aumentem, aumentem, porque não faltam Nefucos, não faltam São Martinhos, não faltam, não posso dizer mais que é para não esquecer de ninguém e, portanto, e também não faltam as cantadeiras, as cantadeiras, as do Neiva. Portanto, vamos com força levar esta candidatura à frente. Não é uma direção que leva a candidatura à Uneste, somos todos, todos temos que nos fazer representar. A barca tem muito manancial, portanto, vamos todos levar esta candidatura à frente, vamos manter este canto vivo, é a representação dos nossos entes mais queridos. Portanto, muita força, canto a vozes, sempre primem por aquilo que estão a fazer. aqui e em qualquer outro lado, representem bem este canto, que é tão nosso, tão geloino, mas que precisa de ser divulgado e passado para outras gentes, para outras sociedades, para outros mundos, inclusivamente. Temos ali na diáspora, temos ali a Sofia, que conseguiu contra ventos e marés, não posso deixar de falar disto, contra ventos e marés, é verdade, contra ventos e marés, ela conseguiu criar um grupo de canto a vozes em França, isto não é, aqui em Portugal isso é tão difícil às vezes, e ela conseguiu em França, está aqui, divina. Eu tenho dito, muita força, sempre. Obrigada a Sofia.